As taxas de juros de empréstimo no mercado monetário e interbancário, apuradas nesta quarta-feira, deixaram em quase todas as maturidades face ao dia anterior. A denominada LUIBOR, para os prazos de 1, 3, 6, 9 e 12 meses, fixaram-se em 13,86%, 14,40%, 14,41%, 15,72% e 16,82%, respectivamente, representando quedas abaixo de 1 ponto percentual. O BNR realizou ontem um encontro com a Associação Industrial de Angola, AIA, onde foram abordados temas relacionados com a análise do impacto da Covid-19 na economia nacional. A taxa de câmbio média de guanja registrou uma baixa, situando-se nos 572,473 para o dólar e nos 626,514 para o euro. As cotações do petróleo encerraram em alta nos principais mercados internacionais na sessão desta quarta-feira, sustentadas sobretudo pela queda das reservas norte-americanas de crude. O Brent, referência para as exportações ambulanas, ganhou 3,17% para 35,75 dólares por barril. A Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas informou ontem que, no mês de abril, o consumo de gasolina no país caiu 61,3% e o de gasóleo registrou um decréscimo de 44,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo a organização, as quedas superaram as de 20,9% e de 12,3% observadas no mês anterior, respectivamente. Os preços dos produtos registraram variações. O açúcar valorizou 3,13%, encerrando a negociar nos 11,19 dólares, enquanto que o milho apresentou uma queda de 0,54%, encerrando a negociar nos 319,50 dólares. As bolsas norte-americanas encerraram em alta com o setor tecnológico a ser um dos que mais sustentou a tendência. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. Legenda Adriana Zanotto